Talvez não fosse o espaço O melhor espaço Porque eu reclamar Provavelmente os outros Talvez sim Acho que Para uma ilha mesmo você tem que ter um espaço Mais dedicado Acústico, que você pode Personalizar do seu jeito e tal Aqui é um ótimo escritório Maravilhoso escritório Ah, quero conhecer Fica onde mesmo, cara? Almirante Barroso, do lado do metrô da Carioca Ah, que ótimo É aquele prédio ali onde era o Onde era a Petrobras? A Caixa Cultural? Não, é onde era a Petrobras, a Pouca Frente Ah, sei, já sei onde que é Foi maneiro, não sabia que tinha virado um prédio Virou agora, né, recentemente Um prédio assim Coletivo, né É, aí eu não sei dizer há quanto tempo Que eles vieram para cá Bacana Opa, Jorge Tudo bom? Se puder, abre a câmera também Eu e o Raquel estamos aqui fazendo um trabalho juntos Boa Eu peguei o trabalho De, que eu estou fazendo meio que um lab assistência Aham Do Murilo Salles Olha É o Ficção? Ficção É rodada aqui no Rio Aí agora todo dia está vindo Chega o HD, eu faço o backup E deixa convertendo Aí no dia seguinte eu devolvo o HD Aí vem outro Vai ser 35 reais Vai ser 35 reais assim Ah, entendi Eles estão fazendo só agora direto Nós já pegamos uma pessoa para organizar Já, né É Fazer gerenciamento da mídia, né Aí eu já Já vai convertendo e tudo Já chega aqui, tipo Por exemplo, já recebi o material de hoje Vou levar pouco Aí eu já estou fazendo o backup E já vou deixar de hoje para amanhã o computador fazendo a conversão Vai ter que estar no Avid? Sim E aí quando a editora entrar Que inclusive vai ser a Eva Eva Randolph Aham Que legal Ela que vai editar Aí saindo que ela só vai entrar quando finalizar a gravação Aí eu só vou entregar o HDZ na mão dela Tipo, tudo aí prontinho E deixo um assistente para ela para ficar fazendo a parte de assistência com uma edição Que bacana Você sabe que tem chance da Eva vir ficar numa sala aqui com a gente, né É? Em cima É Valeu Eva é nosso amigo É Eu conheci o espaço dentro que ela está lá Ali perto também da casa dela Perigia Almeida, né Acho que é Aí Ela até tinha me perguntado Que eu comentei também com ela, né Da Work Kit Ela até tinha Mesma coisa E todo mundo pergunta, tá Como que é aí? Preços e tal Sim E aí eu faço o mesmo feedback É um ótimo escritório Mas para a edição Talvez não seja o caso É A gente aqui mesmo Kitá, eu Tainá e Raquel Quando chega um diretor aqui para ver o corte mesmo A gente tem que ir para a sala Porque Não dá, né Para continuar trabalhando aqui do lado com o som alto Bom, mas o espaço de vocês aí é muito madeiro, cara Gostei muito aí Não, é É muito bom Mas assim Para ficar do lado com a caixa de som aqui Mesmo com o fone atrapalha Só não dá Não consigo me concentrar Aí a gente vai lidar para a sala Vamos começar devagar, né Brita, se você puder Se apresenta um pouco Me diz o que te trouxe O que você está pensando Me procurando Eu tenho várias Você ouve bem? Está ouvindo bem com esse microfone? Sim Sim Eu trabalho há 60 anos Em diversas áreas da Tem 71 Diversas áreas da arte Sim Tem como 10 anos E eu tenho paixão por documentários Ah, legal De videoclipo Eu sou cantora e compositora Já dirigi três videoclipes meus Arranjei um parceiro com um editor fantástico Mas ele está assistindo agora Estou aguardando ele para passar o quadro E eu tenho muita vontade Eu mesmo sempre assisti Até a... Até a vez Eu estava mesmo Fiz o meio Ah, legal Sim Sim Estou mesmo Fiz o sério Fiz o sério Então Eu queria se conhecer Eu não sei se fora Mas deixo claro Não cabe mais tempo E não cabe mais Nada Mas eu quero mais conhecer O que o editor está fazendo E falar com ele Uma linguagem Bem Unida Sabe? Ele entender Sim É a mesma coisa em música Eu estou estudando agora nessa idade Eu faço Eu toco poucos instrumentos Mas estou aprendendo teoria Para poder mergulhar mesmo Dentro daquilo Que eu já fiz Sem saber música Entendeu? Então agora eu entro no estúdio É outra conversa Quando eu tenho com os músicos Com tudo É um outro mundo Quando você estuda, né? Então eu quero Gostar demais Estou esperando uma oportunidade Não sei nem se eu vou poder fazer Esse curso Mas eu fiquei Dessa vez Eu me dei um estalo Eu falei Não, eu fiz ABC Dois de Fiz um de roteiro Dois de Direção Fiz uma direção De documentário Então isso Tão de conhecimento Por fazer o meu videoclip Dirigir Ficam incríveis Mas isso Ah, que bacana Gente, o trabalho da gente A gente ama, né? O resultado Sim É o primeiro a gostar Eu gostei demais E arranjei por acaso Um parceiro perfeito Na linguagem de edição E esse rapaz Agora ele não está fazendo Eu estou esperando ele Ficar bom Para poder a gente Dar continuidade Eu já dou para ele Eu queria até perguntar Se isso é comum Dentro da edição Eu já dou para ele Talvez porque eu dirijo E faço roteiro Eu já dou para ele Tudo Que deve ser usado Tudo que vai sair Tudo que vai sair Para poder não ficar O cara fazer aquela coisa toda E depois achar Ah, não Essa cena eu não gostaria Eu acho um problema Absurdo Porque como eu já fiz Muita edição Eu acho Aquele tamanho A edição É uma coisa louca Claro Então O mínimo que eu posso fazer É fazer aquele trabalhão Que é Tantas horas Que a gente filmou E tantos tempos E pegar tudo Que eu não quero E excluo Mas eu não tiro não Ele falou para eu não tirar Para eu não mexer em edição Para eu não ir para outro processo De edição Eu só ponho Milimetricamente Do 4.02 Ao 4.03 Pelo horário Pelo time code Time code É, time code Então eu faço isso Tudinho 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 Pronto Aí dou a primeira cena Eu gosto sempre De começar como eu imagino E terminar como eu imagino Aí eu falo Primeiro tem que é esse aqui E o último é esse aqui O resto é com você E ele faz uma coisa belíssima Só que eu quero ajudá-lo E entrar mais nessa parceria Entender Entendi Quero entender a linguagem Quero entender os recursos A finalização A coloração Quando vocês fazem Alguma coisa no final Que fica bem diferente Do produto que começa Que termina Em todo o visual No som É maravilhoso Eu quero entrar nesse mundo Eu quero aprender isso E poder fazer também os meus Quando quiser E quando precisar Então Eu acho que é interessante Tudo o que você falou Principalmente a sua vontade De entender da linguagem Para poder falar De uma maneira mais Assim Para conversar com ele De uma maneira mais técnica Com qualquer um Outros trabalhos Que eu fizer Em outros lugares Com outros editores Eu poder Falar Falar português Falar como Musiquês Português Editeis Todas as linguagens Do que a gente está Trabalhando Para a gente Se ajudar Claro Mas então O curso Ele prepara bastante Justamente para isso O nosso curso aqui Ele é dividido Numa parte teórica E numa parte prática E você vai Editar Que o curso Ele é todo encadeado Então ele tem a parte De roteiro É todo online Tem alguns Que são presenciais Mas Nesse Nessa nossa turma Acho que Só se não me engano Raquel Eu acho que Fotografia que é presencial Não é isso? Direção também Fotografia e direção Edição não? Edição não Edição é online Mas É É claro Assim Agora Por exemplo Tô com uma ilha Que é próxima Até a ABC E Eu tô pensando Já fazer isso Pra próxima turma Quando tiver um Próximo Trabalho final Convidar Alguns alunos Pra vir Na ilha E conversar um pouco É É uma proposta minha Assim Que não é nem Do curso em si Mas eu tô com esse pensamento Já assim Há um tempo De me aproximar Mais dos alunos Pra Pra trocar ideia Pessoalmente Né Falar sobre Como eu tava falando É O curso Ele é dividido Entre teoria E prática Né E aí Na teoria Eu vou falar muito Sobre História da montagem Sobre montagem Narrativa Sobre montagem É Assim Não normativa Que eu chamo Né Que seria uma montagem Tem uma narrativa Diferente Uma narrativa Desconstruída Mas Você falou De uma coisa Que me interessou Que você disse Que você faz O trabalho Com ele Você já dá O primeiro E o último O começo E o final É interessante Que eu tive um professor De montagem Que ele falava Que são justamente As primeiras Cada um Falar alguma coisa Né Mas esse meu professor De montagem Que ele é bem famoso Ele falava justamente Sobre isso Que ele Tinha que saber Como o filme Começava e terminava O resto Ele ia trabalhando Que legal Porque você sabendo De onde vem Para onde vai Né Você vai estruturando O caminho É E aí você vai Fazendo os ajustes Claro que no final Você pode chegar No final do corpo Do filme completo E ter a sensação De que o final Ou o começo Podem mudar também Acontece Às vezes Não é uma coisa Obrigatória Mas é que eu vejo Não Eu vejo muitas coisas Prontas Assim As minhas músicas Eu nunca compus Sentado Escrevendo Eu componho Andando Em movimento E eu vejo A orquestra toda Vejo os arranjos Vejo tudo Tudo funciona Na parte Já do futuro Na minha mente Entendeu Então fica tudo pronto Aí está pronto O videoclipo Eu vejo ele começando E vejo ele como terminou Eu não sei porquê E aí o meio Eu quero dar total Para esse cara Que é o editor Que eu amo E adoro Todos os editores Do mundo Lindo Lindo Eu adoro Todo filme que eu vou assistir Eu quase me perco na edição Entendeu Eu esqueço até de ver o filme Porque eu acho a coisa mais mágica Mais fabulosa É a linguagem da edição Eu acho assim Tudo bom Então Eu quero muito ver E ele E esse fato de eu Confiar totalmente Assim Entrago o que eu quero ver Eu disse pronto Aí eu fico surpresa Elogio pra caramba Porque ele entendeu A minha linguagem Quando a gente está filmando O meu pensamento A suavidade de tudo Das cores Das imagens Da poesia É muito poético Que eu faço Então É isso aí É maravilhoso Eu não sei se outras pessoas Devem funcionar de outra forma Mas ele se adaptou À forma que eu dirijo E crio É sensacional Não existe uma forma Assim certa Tipo uma verdade absoluta Mas isso que você perguntou Que você faz Que se chama decupar Que você pegar E escolher Ah, antes Você existe Você existe Decupar É Decupar Quem faz isso É o diretor Ou é quem Quem faz isso Então Eu edito muito documentário Nas folgórias documentário Eu edito muito documentário Mais do que ficção E geralmente No documentário Apesar dele ter um roteiro Porque para passar em edital Essas coisas Precisa de um roteiro Mas na hora de montar Um documentário Aquele roteiro Muitas vezes Não serve muito Porque Documentário Você está lidando Com coisas Que você não controla Então Vamos dizer Eu quero fazer um documentário Sobre As aulas Acontecendo É Eu quero fazer um documentário Sei lá Sobre O pipoqueiro da rua Aí eu chego lá E entrevisto ele antes Escrevo o roteiro Que ele vai contar Da vida dele Sei lá o que Planejo tudo Como vai ser Mas chegou lá E acontece uma coisa Que me surpreende E aí o filme Vai para o outro lado E aí Frear esse outro lado Só porque eu tive Um planejamento Seria meio bobo Porque aí você vai Estar engessando Uma potência Que está surgindo Na sua frente Então às vezes O filme chega aqui na ilha E aquele roteiro Que estava planejado Já não existe mais Você tem que criar Uma nova estrutura Ali para aquilo E isso é muito comum De acontecer Então tem Alguns diretores De documentário Que eles gostam Muito de Ver o material Todo E apontar Coisas que são Muito importantes Para eles Mas não são todos Também não Tem muito diretor Também que gosta De fazer isso De confiar O primeiro corte Ao montador E aí a partir Do primeiro corte Ele vai elaborando Junto Em ficção É mais fácil Você ter o controle Mas mesmo assim Tem diretor Que pontua Olha eu quero Que você use O quarto take Que muitas vezes Você filma ali Uma cena Você filmou Várias repetições Daquela cena Aí A gente até briga Que geralmente O que vale Geralmente Ou é o primeiro Ou é o último Porque Ou é o primeiro Porque aquilo Que o ator Chegou a mais assim Ou é o último Que já cansado O ator foi lá E fez E aí Às vezes O diretor Não indica Não Eu quero que seja O último take Eu quero que seja Sei lá O terceiro take Mas E é legal Criar Como eu faço Que eu faço o roteiro Eu dirijo E pré-edito Pré-edito Sim Porque você tem Um controle Grande ali Do que você está Pensando Por enquanto Só Fiz uns curtos Também que fiz tudo Fiz a edição Tudo Mas eu digo assim No tamanho Do que eu almejo Que eu quero realmente Trabalhar Em todos os meus Videoclipes É uma outra linguagem É menor É mais simples Mas eu gostaria Tem muitos documentários Na cabeça Que Vamos ver Se você quiser Não Então Eu geralmente Estimulo Aqui No nosso curso A gente Usar esse espaço Para ser um espaço De experimentação Porque dentro do mercado A gente vai Pela lógica do mercado A gente vai ter até espaço Para experimentar Mas vai ser um espaço Muito controlado Então Aqui no curso É o lugar Que a gente Que eu imagino Que seja um lugar Para vocês Realmente E sair lá E lá estreia Aqui e sair E lá estreia E fazer o que vocês Acham que vai funcionar Sem pensar Muito no espectador Pensando muito No sentimento Porque eu acho Que aqui Profissionalmente Vou fazer logo É porque Profissionalmente A gente já é muito controlado A gente já tem Já tem muitos cortes De canal De algumas coisas Que vão te limitando Você não vai poder fazer O que você quiser Então aqui é o momento E acho que Pelo que você está falando Eu já senti que você gosta De uma coisa mais artística Uma coisa mais experimental Então Eu estimulo os alunos A buscarem justamente Esse lado mais experimental Não só ficar fazendo O básico da edição Porque o que seria O básico da edição Fazer um plano geral Aí fazer um plano Contra plano Por exemplo São duas pessoas conversando Você filma uma Depois filma outra Aí você vai editando Tipo novela Um pouco Novela é um pouco assim É o que deve ser É o que deve ser feito Para garantir uma linguagem Limpa Vamos dizer assim Mas aqui eu estimulo Também a pessoa A pensar Possibilidades Impossíveis Que eu chamo Que são assim Pensamentos que são Criações suas Para solucionar Alguns problemas Que na edição A gente recebe muito material Que a gente tem problemas Para fechar Nem sempre Vai vir aquilo Que foi planejado E que vai grudar Uma coisa na outra E vai narrar uma história Então às vezes A gente tem que ser muito criativo Para solucionar buracos Para solucionar questões técnicas Então Com o som Imagino também Sim Sim, claro Inclusive o que você falou Da música é perfeito A montagem É uma espécie de composição Ela não deixa de ser E é diferente Porque você precisa De colocar aquela música Aquela música inteira E aí você encaixar Esse rapaz Vai muito bem Depois ao longo do curso É isso no seu caso Do clipe sim Claro, né Mas Mas filmes Alguém quer falar? Eu, eu, Lohan Mas mesmo É que eu fiz Eu fiz música também, né E mesmo quando você Não está editando um clipe Mesmo quando você está editando Sei lá Um documentário Ou uma ficção A impressão do ritmo É muito diferente De uma pessoa Que faz música E de uma pessoa Que não faz música Uma pessoa que faz música Já está naturalmente Botando os cortes no lugar Fazendo O ritmo da cena De uma forma mais Mais interessante Então realmente Existem até montadores Que eu sei Que tem até Quase um pré-requisito Para assistente Tipo assim Ou dança Ou canta Ou faz alguma coisa de música É o pré-requisito Para fazer assistência Que legal Eu acho Porque a música Ela está muito Ela está muito forte No nosso ritmo Nosso Nosso jeito De fazer a montagem Que legal É E o pessoal Gabriela Tudo bom? Gabriel Prazer De início Tudo bom? Oi Gabriela Opa Opa Tudo bem? A gente não está te ouvindo Acho que seu microfone Está desligado Será que não é No próprio sistema Lá em cima Ainda não Se você quiser Tira o fone Porque Talvez seja mais fácil Fala Não Não tem um negócio Que a gente programa Quando a gente entra Eu acho Que provavelmente Pode ser O microfone dela Que não está Plugado ali Em cima Não Gabriela Faz o seguinte Sai e volta Vai solucionar Geralmente Dá certo E também tem uma coisa Que a gente coloca Se quer o microfone Que é o som Não quer Ah no começo Do próprio sistema Né Sim Mas é Deixa a Gabriela Voltar Que aí a gente vai falar Mais também Porque aí o O Lohan Ele faz essa parte Mais assim Do Do software em si Né Do manuseio Do sistema E a Raquel Raquel faz a parte Da assistência Que é bem importante Também E aí a Gabriela Conseguiu? Não Não Pergunta ela Ela ouve você Ela ouve a gente Pergunta ela Se ela fez aquele negócio Na entrada Do team Que tem uma coisa Que pergunta Se quer com som Sem som Tem uma configuraçãozinha Tem Mas de qualquer maneira Com o team Aberto Ali A Lima No canto Direito Tem um microfonezinho Né É só clicar ali Geralmente Porque o microfone dela Tá cortado Embaixo Tá vendo No nome dela Agora foi Agora fala Ué Era pra ter ido Mas tá passando Um ruído aqui pra gente Eu acho que é o microfone Que tá com ruído E não tá passando a voz Faz o seguinte agora Agora tira o fone Vamos ver Tá Tá Não Pode ser um problema Tenta aí Nas configurações Mesmo do team Você vai em mais Configurações E aí você pode Colocar o O microfone Pra ser o microfone Do computador É Ah, então Ah, então Fala como ela faz Voltou 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 Foi, foi Gente, que louco isso Perdão Acontece A aula Aula retrasada Foi a câmera E olha que eu trabalho Com isso Imagina se não trabalhasse Tudo bem, gente? Prazer Prazer Desculpa o atraso Realmente desculpa Nada Que isso A gente, na verdade Tá conversando um pouco A Brita Tava falando Um pouco do que Ela espera do curso O que ela pretende Fazendo o curso Eu queria que você falasse Também Pra depois a gente Se apresentar melhor Fala um pouco Do porquê Você sente vontade De fazer o curso O que você acha Que vai aprender Então Eu sou assistente de direção Era produtora de arte Durante a minha vida toda E há Oito anos Eu migrei Pra área de direção E Televisão Principalmente E há Três anos Audiovisual Como um todo Assim Atendo a todas As demandas E Estava sentindo Muita falta Sempre Na verdade Sempre senti De Ter a minha autonomia Como editora Como montadora Já tentei Fazer Alguns Não Um ou dois Cursos De edição E não Não rolou Então eu estou sempre Insistindo Nisso E mais uma vez Estou aqui Tentando Adquirir a minha Própria autonomia Em montar As minhas coisas Enfim O meu trabalho Estou assim Já passou a hora De conseguir Entendeu? Por mais que eu saiba O que tem que ser feito Eu não Tenho muita dificuldade De operar Então eu estou Insistindo ainda Insistirei Enquanto puder Claro Com todo mundo É assim Uma dos cursos Que você chegou A fazer Que eram cursos Que você só assistia A aula online Sem uma interação Ou era realmente Na verdade Eu operava Na verdade Estou tentando me lembrar Porque eu fiz dois Um foi muito Eu ouvindo O outro Eu operava Eu até esqueci Qual era o programa Deu um branco Porque foi há Uns seis anos atrás Mas Final cut Final cut Provavelmente Eu acho que foi Final cut E aí O que acontece Eu comecei a trabalhar Como sempre Na época começou Aí não deu Para dar continuidade Peguei um trabalho Que não dava E faltavam Algumas aulas Enfim Eu acabei completando O curso Mas não Não conseguiu Não pegou a prática Não peguei Preciso muito disso A questão de operar Porque assim Operar o software É É a questão de prática Na verdade Porque a gente vai O Lohan Que vai dar essa aula E tudo Mas assim Não é com uma aula Que você vai pegar A prática Você vai ter que Eu mesmo Quando comecei a editar Eu tinha Eu comecei Assim Editei no Avid No Final cut set E eu tinha Uma dificuldade enorme De operar Porque é como dirigir Assim Sim Você não Enquanto você Não informa A cabeça E você esquece Que você está fazendo Não adianta Eu tenho que Tanto que a configuração Dos meus teclados Se muda Se eu vou para uma máquina Que não está a configuração Dos meus teclados Eu já não sei fazer mais nada Eu fico que nem Um iniciante Assim Eu fico perdido Aí eu tenho que voltar Eu nem consigo Eu desisto E vou lá pegar Minha configuração Porque senão Eu não consigo Entendi É uma coisa que já tem que Eu tenho que estar fazendo Sem ver Sabe Isso dá Em relação à operação Como o Movie Magic Também para a gente Na verdade Que até hoje Eu sou uma tolada Mas eu vou me virando A gente se vira E dá certo Mas eu realmente Enfim Queria fechar os olhos E fazer o que Está na minha cabeça Pelo menos Mas eu sei Que é com muita Como você diz Muita Muita Treino Sabe uma coisa engraçada Só uma coisa Que é engraçada Em mim Se você me perguntar Qual o comando Que eu uso Para cortar Que é uma coisa fácil Que eu faço toda hora Cortar Eu não lembro Eu sei fazer Não sei te dizer Qual coisa Eu entendo total Eu entendo total Eu ia falar Que é a questão Da prática também Ela também tem Algumas coisas Que eu tento trazer Que é um pouco Diferencial Que não é só A operação do software Eu quero abordar Coisas que tipo Às vezes são mais relacionadas À mídia Em si Do que ao software Por quê? Porque são conhecimentos Importantes Que às vezes Eles te explicam Por que o software Funciona daquela forma E a gente vai operar O curso é baseado Em cima do software Do DaVinci Resolve Que é um software gratuito Vocês podem baixar Só que 90% do conhecimento Que é passado Fala outra vez o nome DaVinci Resolve Ah tá DaVinci Resolve Só que 90% Dos processos Eles são Meio que universais Você consegue fazer O que a gente Aprender no DaVinci Você vai fazer No Premiere Você vai fazer No Avid Você vai fazer No Final Cut Então São processos Que tipo Só muda O atalho de teclado Que o oficinante Tá falando No Premiere Vai ser em um lugar No Final Cut Vai ser em outro No DaVinci Vai ser em outro Mas o que eles vão fazer É a mesma coisa E O que eu tenho que trazer É tipo assim Um pouco dessa abstração A gente tá Aprendendo uma coisa No software DaVinci Resolve Só que essa técnica Ela não é Do DaVinci Resolve Ela é uma técnica De edição É assim que a gente monta É assim que o pessoal No analógico montava A gente só tá No universo digital Mas o pessoal Do analógico Na fita Eles pegavam a fita Falar Vem esse trecho Que vai juntar com esse trecho No digital A mesma coisa No digital A gente pega um segmento Junta com outro segmento E tem o corte A gente só tá No digital Desculpa Eu não sei se você Lohan já falou disso Por que o DaVinci E não o final E por que o curso Será em DaVinci Uma das grandes questões DaVinci Resolve É a acessibilidade Ele é um software gratuito Que todos os alunos Em suas diferentes condições Vão poder ter acesso E porque ele é um software Que ele não te limita Por ele ser gratuito Ele é um software Que você pode operar Comercialmente Profissionalmente Sair aqui do curso E ir batendo numa produtora E poder operar Mercadologicamente A gente tem uma predominância Do Premiere Só que o Premiere A gente já entra Nessas questões Tipo Se a gente coloca o Premiere Alguns alunos não podem Não podem assinar Uma assinatura da Adobe Não tem o cartão de crédito Então o fator da gratuidade E não se engane Não é porque ele é gratuito Que ele deixa a concorrência Não O DaVinci Vem investindo cada vez mais Na parte da montagem E ele também é um software Que a gente consegue trabalhar Todos os setores neles Então a gente vai chegar A gente vai aprender Como que a gente faz O primeiro setor Que é o ingeste Que é você trazer o material Para dentro do DaVinci Então a gente está ali Aí a gente Pô, trouxe o material Vamos para a parte Para começar a edição A gente clica em um botão A gente está na página de edição Aí vocês editam Eu vou ensinar Poxa Vamos avançar Para a parte do áudio A gente simplesmente Vai para outra aba Que a gente está No ambiente do áudio Outros softwares Eles têm Softwares dedicados Para cada função Então você No Adobe Para ingestar Você tinha que ter O Adobe Bridge Aí depois para editar Você tinha que ter o Premiere E para fazer o áudio Você tem que fazer o Fairlight Coro O Adobe morreu Com o software Que tinha de cor Que ativamente Era o SpeedGrade E para exportar Você tem que ter o Media Encoder Então olha quantos softwares A gente teria que lidar Se a gente saísse Do workflow do DaVinci Então o DaVinci É para a gente se entender Todo mundo na mesma página A gente consegue até Dar um suporte Porque o DaVinci Ele é um software Que o layout dele É quase fixo Então meu layout É o seu layout Que vai ser o layout Dos alunos Que todo mundo Ah professor Minha janela tal Não está abrindo Não estou encontrando Eu consigo com precisão Dar um feedback Da onde que é aquela janela Um Premiere Premiere tem o layout Cada um faz o seu E aí eu tenho que Ficar perguntando Tipo Ah no seu layout Onde está tal opção No meu layout Está aqui e tal Então o DaVinci Ele ajuda a gente Nessa parte até educacional E para a gente Criar um workflow Tudo dentro do software só Isso Tá E sem contar Que isso que o Lohan Falou É interessante Do DaVinci Porque o DaVinci Ele começa Como um programa De finalização Correção de cor Que na verdade Até hoje É o mais usado Profissionalmente É o carro chefe Um programa só Que tivesse tudo Mas assim Ele foi investindo Nos segmentos Então o segmento Da montagem Ele investiu bastante Agora o segmento Do áudio Ele está investindo Muito também Ele está a fim De meio que dominar O mercado Pegar o mercado Justamente por essa opção Que o Lohan falou De estar tudo inteirado Porque assim O que acontece Assim No mercado atualmente Porque nem todo mundo Está usando Dessa maneira inteirada Então às vezes assim Vamos dizer Eu vou editar em Premiere Aí o Lohan É meu assistente Mas ele sabe Que para fazer o Ingest Vai ser muito mais fácil Ele fazer no DaVinci Porque por umas questões De De compatibilidade De conversão Para ele Vai ser mais fácil Pegar uma câmera lá Tipo uma Blackmagic E trazer tudo Pelo DaVinci Para me liderar Para eu editar No Premiere Mas passando primeiro Pelo DaVinci E depois Quando eu voltar Para a cor Eu vou ter que voltar Para o DaVinci Para a cor Ou seja Então Ele já começa lá As explicações É O finalizador No meu workflow Profissional De mercado mesmo Que eu habilito aqui Porque eu tenho Uma finalizadora É Entrou Vai para o DaVinci É justamente isso que você falou Ah Aí eu vou fechar Com o editor Que o editor Vai usar o Premiere O outro editor Vai usar a Avid Beleza Eu preparo Para eles O software que eles precisam Pelo DaVinci E aí quando volta Eu volto E coloco no DaVinci De novo Para fazer a finalização Se exporta Para o Avid Ou para o Premiere E aí volta E finaliza no A20 É isso que acontece Por isso que entendi A ponta de início E a ponta de fim É o DaVinci Sim, é o DaVinci Entendi Por isso que a DaVinci Está querendo pegar Essa meiuca E aí eu estou Eu faço parte De um grupo De assistente de direção Que a gente tem no Rio E a DaVinci volta E alguém Chega lá Tentando convencer Falando DaVinci Cara, não me lembro agora Mas talvez Não deixe de baixar Então eu estou Ficando com E falando pelo mercado profissional Eu trabalhei recentemente Aqui com o pessoal lá de Recife E lá por uma postura política Os grandes diretores Tipo o Gabriel Mascaro Até o Kleber agora Eles estão optando Fazer todo o processo No DaVinci Todo Por uma questão política Por uma questão política Disso De ser De graça Sim, entendi Eles estão investindo nisso Uma inclusão Uma inclusão Uma questão de inclusão Legal Legal, bacana É interessante É claro que assim Um editor Por exemplo Se você pegar um editor Na casa dos 50 anos Ele vai falar Que ele prefere o Avid Sim Provavelmente O editor da minha geração Vai provavelmente Ser um saldo Do Final Cut 7 Sim Mas aí volta um pouco Aquilo que eu falei O software Ele é só uma ferramenta Sim O que esse editor De 50 anos Faria no Avid Ele faz a mesma coisa No DaVinci Sim E o DaVinci Ele faz a mesma coisa Quando o Premiere E tal Então São só ferramentas A gente vai aprender Uma ferramenta Inclusive Eu falo até Que a minha parte Do curso de ensinar É fácil Ensinar o software É fácil A parte do Vinicius Que é a parte Da teoria Do subjetivo ali Essa é a parte Que o montador Que o montador Cria Bota A sua subjetividade Em cima Da obra E consegue fazer De frente Edição Operacionalmente É corte Junto a dois planos E é isso É É E assim Eu fiz um documentário Chamado Na Ilha Onde eu entrevistei Mais de 20 Editores brasileiros De várias gerações E muitos falam Eu posso até Mandar o link Para vocês Se vocês forem Interessar em me assistir E muitos falam Sobre várias coisas Vários Até é bom Para vocês entenderem Melhor assim Se vocês não têm Muito contato Com a edição em si Sobre os processos De cada um E tem até Um editor Muito famoso Que é o Eduardo Escorel Que foi meu professor Que editou O Terra em Trânsito Do Glauber Macunaíma Editou vários filmes E ele fala Brincando Que o que o Lohan Falou Que editar Basicamente É escolher E combinar O Lohan Falou isso Editar É basicamente Escolher E combinar Só que Para você Escolher bem E combinar bem É difícil Porque não é Escolher Escolher não significa Ah, vou escolher O plano mais bonito Vou escolher o plano Tecnicamente perfeito Não necessariamente Às vezes Você tem que escolher Até um plano Que a câmera Esteja tremendo Pode ser uma possibilidade De a sua narrativa Você pode escolher Um Você pode escolher Um rabo De imagem Que está Antes do ação Eu já fiz isso Várias vezes Para dar uma Veracidade Um sentimento Do ator Eu pego A câmera Filmando ele Antes do ação Que aí Em tese Ele não está atuando Eu vou buscar ali E pego aquela Para botar uma reação dele E boto ali Aquela sininha Então assim Até tem um termo Que alguns editores Mais antigos usam Que chama assim Vamos limpar o material E esse limpar o material Ele não é visto Com muitos bons olhos Atualmente não Porque assim Justamente às vezes No que foi limpo É que está o ouro Da coisa sabe Às vezes uma Uma coisa que você tirou Porque você achou Feia Malfeita Pode ser o que vai te Aquela peça Que está faltando Ali para o encaixe Para dar um fluxo Narrativo Interessante Entendeu E o que eu estava Explicando aqui Até antes da Gabriela entrar É que o curso aqui Ele é dividido Nessa parte teórica E na parte prática Aí na parte teórica Eu vou falar muito Sobre a história da edição A história da narrativa Mas eu gosto de falar muito também Dessas possibilidades De construção Não normativas Porque eu acho que esse curso Ele é justamente Para a gente testar Essa possibilidade De criar coisas Com elementos estranhos Pensar Maneiras narrativas Em que a gente pode combinar Coisas que não são Facilmente combináveis Porque se eu te der Duas coisas Assim Que você vai pegar Qualquer criança E vai encaixar É isso É assim Tudo bem É legal A gente fazer Mas é bacana Também de pegar uma coisa E combinar com outra E fazer aquilo Fazer sentido Coisas que são Muito diferentes Eu vejo muito assistente Muito bom Que monta rápido Mas que tem dificuldade Nesse momento De combinar duas coisas Que não são facilmente Combinadas Por isso que é muito importante A gente ver o material bruto Com esse olhar Imaginando possibilidades De criação Porque aí está Essa beleza Dessa combinação Porque às vezes É a combinação Do menos Do que você nunca imaginou Que se combinaria E no final dá certo É impressionante mesmo Como a montagem Pode acabar Ou levantar Um material filmado Às vezes Uma dificuldade técnica Faz você fazer escolhas Que vão fazer O filme ficar melhor Entendeu? Muitas vezes Você pega um filme Vamos dizer assim Um filme pobre Que não foi um filme Com orçamento E que você está Cheio de dificuldades técnicas E você consegue Fazer uma coisa melhor Do que um filme Com dinheiro Que tem mil possibilidades Sim, sim É comum Mas para isso Você tem que estar aberto Você tem que estar Com a cabeça aberta Já vi até Algumas novelas Sendo destruídas Por causa da montagem Acreditem ou não Por mais que seja Aquela coisa cartesiana E tal Cartesiana, né Se o diretor geral Resolve Fazer alguma coisa Diferente na montagem Eu já participei De uma novela assim Pode botar Perder Aí Enfim É Aquela Mesma Aquela linguagem De folhetim Não sei o que Acontece Interessante isso, né É E uma coisa Que é interessante Eu Quando era mais novo Eu via muito novela Hoje em dia Não vejo mais Ninguém vê mais É É Mas eu Eu Ainda tem Uma novela brasileira Defendi muito Eu acho que é um suporte importante Para o Brasil Até para colocar as discussões Assim Sim Colocar Popularizar discussões Sei lá De gênero De orientação sexual É legal A novela Ela vai me colocando Tem seu lugar É interessante Eu só fico um pouco Com pena hoje em dia Que eu vejo que as novelas Elas estão tentando Se aproximar muito Da linguagem das séries americanas Isso me incomoda um pouco Parece que a gente está perdendo A identidade do que a gente construiu Do que construiu Exatamente Uma pessoa que tenta um pouco Juntar as duas coisas É a Rosane Svartman Que Ela ainda está Ela tem a raiz Ela estudou muito Sobre o assunto Assim Folhetim Ela lá Por mais que ela seja nova Ela tem cinquenta e poucos anos Ela é nova Minha idade Sim Ela sempre foi muito estudiosa E Em relação ao roteiro Tudo A direção Então ela está tentando Ainda preservar Isso que você está falando A cultura Do folhetim E tal Mas inovando Porque tem que atrair Novos olhares É o público Se desenvolvendo A juventude Que está vindo Com tudo Já nasce sabendo editar É uma loucura Minhas Tenho duas filhas Uma de dezenove anos Eu tenho duas filhas Dezenove E uma de dezesseis Assim Elas estão Tuf, 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 tuf De caraca É impossível O Tik Tok Não deixa de ser Uma ferramenta de edição Que é Aquele CapCut Não deixa de ser Uma ferramenta de edição É claro Que limitada Mas assim O pensamento De edição Dessa nova geração Ele é formulado Mais cedo Assim Eles entendem mais A lógica De combinar Dois planos Exato Eu acho Interessante Eu não acho Que isso deve ser Descartado Não Acho que isso deve ser Utilizado Inclusive Concordo Concordo Com você Eu acho Que muita gente Tem preconceito Falar Isso é uma besteira Mas eu Pensando No audiovisual No cinema Eu acho Que se a gente Souber Usar isso Bem Isso pode Surpreender A linguagem Do cinema Mesmo Pode fazer A linguagem Para outros caminhos Concordo Até como facilitador Facilitador Com certeza A gente poder ver Pessoas periféricas Fazendo coisas E encenando Pequenos Pequenos Trechos De coisas Que vão fazer Eles virem A fazer outras coisas Maiores Eu acho Que por exemplo Um cara mais radical Como o Godard Assim O Glauber Se ele Fossem assim Novos Nessa geração Vamos dizer Que eles estivessem Começando Eu acho que eles Iam pensar nisso Como uma Uma ferramenta Muito provavelmente Como uma linguagem A ser respeitada E a É Eu acho Também acho Uma coisa também Que eu acho Por exemplo É porque eu não sou Eu amo cinema Eu sempre fui cinéfilo Tudo já vi De muitos filmes Eu sou da época Do VHS Locadora Então eu Eu tinha uma locadora lá Que eu Era cinco reais Cinco filmes Cinco dias Então Não era Não era Eu até preferia Não era essa coisa De Netflix Mas era Toda segunda-feira Eu ia lá Cinco reais Aí ficava com cinco Cinco dias Cinco filmes Então nessa locadora Tinha muito filme Assim clássico Era ali no Largo do Machado Então eu vi muito filme Assim E Eu Eu assim Eu amo cinema Mas assim Ao mesmo tempo Eu me incomodo Um pouco Essa coisa De você achar Que o cinema Ele é uma linguagem Que está estacionada E está concluída Isso me incomoda muito Porque eu vejo muita gente Falar assim Ah É Tudo que já tinha Tudo que tinha que ser criado Já foi criado Como se o cinema Fosse uma arte assim Sabe Antiga E o cinema É perto da literatura Da pintura Do teatro É porra Tem sempre É novíssimo É super novo As pessoas esquecem disso Para mim O cinema ainda tem assim Um linda coisa A aprender Com a literatura Com a pintura E assim A gente Às vezes Cria Falando agora De narrativa Às vezes A gente cria Na nossa cabeça Que só existe Uma maneira de fazer Que é a maneira certa Esse que é o perigo Aí congela a gente Dentro de uma lógica Aí essa é a maneira certa Plano contra plano Geral E aí você fica Só fazendo isso Só fazendo isso E E me interessa E assim O que me dá Um certo desespero É vendo Quando às vezes Você finalmente consegue Um dinheiro Para fazer O seu próprio filme Você reproduz a lógica Do mercado Mesmo quando você está Com dinheiro para fazer Ou conseguir fazer Sim Sim E não Eu acho isso meio Não é Porque não ousar Exato Exato Aproveitar E criar Não que a gente Precise Ser obrigado A Eu quero fazer Coisas diferentes Só para ser diferente Não é isso Mas assim Ao mesmo tempo A gente Pensar que a narrativa Ela é muito aberta Que a gente pode Pensar ela de várias maneiras Que a história Assim Tudo bem Ela tem que ter uma lógica Vamos dizer assim Que você está contando ela Para alguém Mas assim Não precisa ser também Sempre da mesma maneira Essa história Até Sei lá Minha avó Contava a história É E se você quiser contar Dessa maneira clássica Tudo bem Também pode Tem Forma que É Eu concordo Totalmente com você Eu acho que é É É É É O serviço Da narrativa Que você quer dar Da história Que você quer contar Com certeza Até a forma oral De contar Estava lembrando agora Da minha avó Dela contando história Mas eu estou editando Um trabalho aqui Que é sobre Um Pessoas Que foram presas Injustamente Porque foram Pessoas negras Porque foram reconhecidas Sabe esses Negócios de polícia De fotos de reconhecidos Isso é um absurdo Porque assim Pega um lá Coloca uma foto De uma pessoa E fala assim Ah Quem vê aí Nesse álbum aí Se você reconhece Quem te roubou Aí a pessoa vai lá Aponta uma pessoa E essa pessoa Ela é autuada É como se Ela vira suspeita Daquele crime E muitas vezes Essas pessoas Que não tem advogado Não tem direito Elas são presas Aí o cara Eu estou falando isso Porque o cara estava Eu estou editando agora isso E aí o cara estava Contando a história dele Só que às vezes Você tem um certo tempo Para contar aquela história E esse cara É engraçado Porque ele conta a história Com muito detalhe Isso é bom Para um lado Mas por outro lado Vamos dizer Ele tem que contar assim Ah no dia do assalto Eu estava internado No hospital Mas é o cara Contar todo o processo Do pulmão Do sei lá o que Para a gente que edita A gente fica vendo O lugar de corte Cadê o corte? Mas o cara Não tem lugar de corte Porque o cara Vai botando Eu fiquei Caramba Eu tinha que fazer Um negócio funcionar Em 30 segundos E já estou com 3 minutos Dessa história E não dá para cortar Porque o cara Vai contando Aí ele conta Que encontrou Uma senhora na rua Que ajudou ele para o hospital Ele é bom Ele como contador de histórias Você fica interessado Mas às vezes Para um filme Você precisa ser mais rápido Para resolver aquela história Então é engraçado isso Engraçado Às vezes Eu repassei por isso recentemente Só que aí Quem me ajudou Foi a diretora Que a diretora falou Vamos imprimir Vamos imprimir O texto Agora tem transcrição automática Em tudo Vamos imprimir Cara A gente imprimia A gente botava lá Uma página de texto Só marcava Quero isso Só isso Só isso Depois a gente se vira Como que o corte vai funcionar Mas eu só quero isso Bota a pessoa em off E aí faz o corte ali no áudio Dá um filtro Faz alguma coisa Mas você deixa aquilo ali Que está no texto É isso que você falou É a coisa do som Porque às vezes Eu estou contando uma história No mesmo tom Tudo bem Mas se eu estiver contando a história Para começar Falando muito rápido Que esse cara faz isso Então ele está juntando Sempre o final da palavra Com o começo da outra Aí isso já é um problema Um problema Ele não respira Ele não respira E outro é o tom Às vezes o cara está Você no papel Você selecionou Eu quero essa frase Com aquela frase lá Mas vamos dizer Que o tom esteja Não E o mais embaralhado Que foi É porque O que eu imprimi Já era um corte Que eu já tinha feito muito isso Eu já tinha pegado O final da frase do cara E colocado no início Para fazer um sentido melhor Eu consegui cortar o meio Então já era em cima De um negócio todo remendado Que a gente chegou E falou Vamos pegar o texto Marcar tudo E depois a gente vê Como é que a gente vai fazer Vai fazer funcionar É foda Não Mas isso aí foi um processo Mas isso aí foi um processo Da diretora comigo Dela dando os caminhos Dela falando Não Eu quero isso Isso primeiro é importante Isso é importante Mas eu abro mão E aí ela foi Foi fazendo o processo comigo Essa diretora é jornalista Porque você é muito Jornalista Jornalista Eu trabalho com jornalista Cara Eu não Não Acho que ela não é jornalista não Mas ele é tipo assim Full documentário Nada ficção Full documentário É que jornalismo tem Essa coisa Do É Dizem que até o Coutinho Tinha muito isso Pegar Ler tudo Ler tudo E E vai editando Porque quando a gente fala De edição A gente não pode esquecer Que edição de livro Edição de jornal Também acaba Você pega uma Um parágrafo Que tá lá no final Não Vamos jogar isso lá Pra cima Quem edita ali O texto faz isso O tempo todo Eu acho que escrever E editar é muito parecido Porque eu já Infelizmente Eu já fiz Mestrado Sofri muito Não gosto muito de escrever Ainda mais se for uma coisa Que é obrigatória Que tem que ter um método Eu acho muito mais difícil Do que montar Eu sou escritora Também Tenho cinco livros Mas não acha difícil Eu acho Escrever Eu acho mais difícil Pra mim escrever Eu acho que Desde pequena É um hábito igual Respirar Escrevo todo Então de repente Você vai achar Até montar Uma coisa Mais familiar Do que você tá imaginando Assim Porque Eu sou contadora De história Então é Por isso que é fácil Vê pronto O começo E o fim E o meio Então Mas você mesmo Quando você escreve Um texto seu Até que o editor Vai perder o emprego Depois que eu fizer o curso Porque A falta é isso Você vai se apaixonar Pela edição Mas você mesmo Quando você escreve Um texto seu Você vai escrever Um texto lá Vai soltar a mão Vai escrevendo 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 Aí quando você termina De escrever Quando você acha Que chegou em algum lugar Você vai começar A enxugar 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 Né Qualquer coisa Essa coisa de ordem Vale mesmo Pra tudo Pra tudo Poesia Pra música Pra tudo Hoje mesmo Eu fiz uma Eu falei Não, peraí O começo Esse final Aqui tem que ser o começo Entendeu? É, com certeza A narrativa Como você vai contar a história É o que faz A impressão digital Da pessoa O jeito da pessoa Isso em filme, gente Acontece o tempo todo Documentário, então É, você escolheu Uma coisa que Nada vez mais Nada vez mais Tá começando a ouvir Tem histórias que Volta pro passado Vai pro presente Volta pro futuro Você fica doido, né? Mas é legal Tem filmes que isso aí Até é planejado já No roteiro Mas há muitos Na ilha que se constrói, né? Tem um caso clássico lá do Filme que eu nem gosto muito não Que é o Tropa de Elite Mas tem um caso clássico Que no Tropa de Elite O O Wagner Moura Nem ia ser o personagem principal Mas eles montaram Uma versão lá E viram que não tava dando certo Aí que eles inventaram De ter aquele off Do Wagner Moura Que o personagem principal É ser o outro O André Ramiro O policial negro, né? Ele que ia ser o personagem principal Mas aí eles montaram Uma versão E viram que Quando o Wagner Moura Aparecia em cena O filme crescia Aí eles fizeram Todo aquele off Do Wagner Moura Depois Todo foi criado Na ilha Pro filme funcionar Entendeu? Então O Lohan tá Tá mutado aí Não, é O filme Se fazendo Da montagem, né? É Você me lembrou O exemplo Que há pouco tempo atrás Alina Galanternich Que editou O Homem Cordial Ela fez um papo Com a ENT Que é a Associação de Editores Ela abriu E ela também compartilhou muito E aí, tipo O início do filme Que foi pro cinema Ela mostrou Tipo assim Dez variações De propostas Que o filme Poderia ter sido Acontecido E aí, tipo Tem a questão lá Que tem um menino lá Que some E aí, tipo assim Poxa, já bota No início Já bota no meio Bota no fim Faz essa montagem Faz aquela montagem Então, tipo O início do filme Tipo assim Foi uma construção Dessa mesmo Tipo Foi construído na ilha Ninguém previu Foram decisões Tomadas com a direção ali Pra construir Aquela história Que acabou chegando no cinema Porque a gente só tem acesso Ao que foi pro cinema Ah Aí parece que já foi Prometitado, né? É, mas Nossa Foi tu Tava no roteiro isso Senão não tava no roteiro É, às vezes A gente tem que fazer Na ilha Chuver mesmo Porque É Tem coisas que não funcionam, né? Quando o material Chega pra gente E tem uma coisa também Que o diretor Tem É É que ele tem Uma percepção Lá do set Uma percepção Da filmagem No caso do documentário Que às vezes Não é o que Filmou, né? Ele tem uma lembrança Ali do dia da filmagem Mas o que filmou Mesmo Que ficou Não é aquilo Que ele lembrou Então ele tem um carinho Todo por uma coisa Que não existe Você tá falando O editor Mas o editor Não foi na filmagem Não, o editor não O diretor Se eu falei Editor Falei sem querer Ele tem um apego Por uma coisa Que não existe Ele tá imaginando Assim Ah, é Puxa, eu vi uma cena Lá que ficou incrível Mas o que filmou Mesmo não é tão incrível Assim, né? Então às vezes É meio comum Ter o diretor Que tem um apego E quer manter uma coisa Mas que você Tá vendo Que não tá funcionando Ali dentro da estrutura Como um todo, né? Sabe? É Isso é muito comum Que o editor Ele também tem um outro Poder Que é o convencer O diretor Às vezes Quando uma coisa Não tá tão legal, né? Isso aí é um poder É uma soft skill Que o pessoal chama Que é É complicado Eu Teve um outro trabalho também Que tinha uma outra diretora também Que ela vivia falando Eu lembro que aquele falando de tal Falou tal coisa E essa tal coisa É muito importante Tem que ter Só que a tal coisa Que a pessoa falou Não falou exatamente Da forma que a Diretora tava na cabeça Tipo assim Ou fez Isso que aconteceu Com o Vinícius Do cara Tentar falar o negócio 30 segundos O cara falou 3 horas Ou Simplesmente Não tava bom Pra botar no corte Simplesmente falou Falou Mas não tava Somando No corte Então Aí entra Uma outra questão De relacionamento Com o diretor Você convencer E tal Lembrar que Ali é uma parceria Tipo É claro Ali é uma parceria Você tá com o parceiro Diretor e tal Tem hora que você tem Que abrir mão Tem hora que você tem Que definir um pouco mais Então é sempre um jogo Um jogo legal Entre os dois E aí a Brita falou Que vai fazer o curso Talvez demitir o editor Eu acho que isso Não vai acontecer Porque Mesmo se você souber editar Vai ter uma necessidade De você querer Ter uma visão De fora E a parceria Edição Direção É muito isso É o diretor Tendo uma visão dele E um editor Somando Pra Ao mesmo tempo Que você constrói Aquela visão Você também apresenta De um novo olhar Então essa troca Tipo assim O filme não é do diretor O filme não é do editor O filme dos dois Juntos é um projeto Colaborativo Que tem Muitas pessoas envolvidas Pra acontecer Mas eu acho que Esse editor É o câmera É o DP Ele é o cara Então é perfeito Porque eu escrevo Dirijo E faço a pré-edição E ele É impressionante É Isso vai já Você vai ficar Em mais sintonia Tô brincando Tô falando Que vão ser casar Daqui a pouco Mas o importante É que Se eu estiver Fazendo outros projetos Outros que não sejam esses Outro Qualquer coisa Outro Eu faço Tô sempre filmando Com celular Ainda não tenho Por isso que eu fui a ele Que ele tem A caminhada Tudo profissional Mas eu faço Os meus projetos Com muito mais sabedoria Muito mais Com muito mais Condições Ferramentas Pra poder Botar o pensamento É isso Eu não sei Como é A fusão de imagem Até hoje Eu faço tudo Com corte Sem aquela fusão Maravilhosa Entendeu Eu quero aprender Isso tudo É engraçado Você falar de fusão Porque assim A fusão Tem muita gente Tem muita gente Que vive É O Anderson É muito caro E limitado Tem muita gente Que torce A cara Assim Pra fusão Achando uma coisa Brega Uma coisa Mas assim Dentro Da lógica Do cinema E tudo Eu particularmente Defendo muito A fusão Se você souber Fazer A fusão Ela tiver Um sentido De existir Você tiver Fazendo Dois planos Juntos E eles estão Completando Um outro Tiver um sentido Uma lógica Aí eu acho Que é maravilhoso O problema É que começou Nos anos 80 Porque Naquelas mesas De operação De edição De televisão Você apertar um botão Ou você faz Em uma fusão E todo corte Quer fusão Até hoje A Globo Em jornalismo Faz um pouco isso Mete fusão E aí Ficou meio assim Porque não tinha sentido Aí entrava uma fusão Do nada Aí todo mundo Começou a falar Ah, fusão Não é coisa de cinema Que é uma grande besteira Se você pega Não é para fusão E piora para não fusão Você pode fazer um filme Maravilhoso Assim Todo com fusão Não precisa Enfim Mas tudo tem que ser Eu acho que tudo tem que ser Um planejamento Tem que ser A fusão Ela pode ser um espectro Um fantasma Uma coisa assim Que está te rodeando É, mas eu fiz O meu primeiro estágio De edição Foi na TV da faculdade E aí Na faixa Botafogo E aí Eu tinha um professor Que ele era jornalista Tipo aqueles Que era jornalista Raiz mesmo E ele não deixava Fazer corte seco Ele não deixava Fazer corte seco Aí sendo que já Estava naquele mundo De já YouTube E tal O pessoal falando E tal E aí a gente Pô, a gente ia querer Fazer mais uma linguagem Dinâmica de YouTube Sendo que a gente Estava na TV Da faculdade E ele falava Não, não faz Ah, por que que não faz? Porque Ainda pra ele Ele fala Cara Eu preciso comunicar De alguma forma Que o pulo de imagem Não foi uma falha Mecânica Que a fita agarrou E pulou a imagem Eu preciso comunicar Que foi uma coisa Intencional Aí vem a fusão Pra sair de uma imagem E ir pra outra imagem Havendo um lapso De tempo Entre essas duas Se eu fizer o corte seco Aí você pode Ser uma coisa Intencional Ou você pode Ser uma falha Mecânica Da época Que você tinha a fita E ela simplesmente Agarrava Pulava E aí você não sabia Se era Aí o cara Bloqueava É, o cara Bloqueava o corte seco Pautado nisso E como você Tá falando de jornalismo É E é aquela questão É jornalismo Você tá trabalhando Com muitas aspas Com a verdade Então você não pode Omitir uma informação Sem você dizer A intenção dela Você não pode Tipo assim Ah, na hora que o cara Ia falar alguma coisa Importante A câmera falhou Não, na hora que o cara Ia falar alguma coisa Eu, editor, escolhi Não ter essa fala E comuniquei isso Através de uma fusão Era esse pensamento Que ele botava Do porquê não Não usar corte seco No jornalismo Tá vendo como a linguagem Vai mudando e tudo Há pouquíssimo tempo Até hoje em dia Pra falar a verdade As pessoas Condenam muito O jump cut Que é Não sei se vocês sabem O que é o jump cut É quando você tá No mesmo plano E você faz o corte E continua no plano Mas por algum tempo Como dizer Eu tô aqui falando Com vocês Aí eu quero editar Minha fala Eu corto de mim Pra mim mesmo Faço um jump cut Que chama Sem Sem usar Sem aproximar Nem nada É só Vai dar uma diferença Porque eu posso Estar com o braço assim E eu vou aparecer Com o braço assim Mas tem várias maneiras De você fazer isso Pra ficar mais legal Só que Esses canais aí De TV a cabo Até de streaming Eles ainda implicam Com o jump cut Eles acham Que é uma coisa feia Uma coisa Como se fosse mal feita Uma edição mal feita Eu particularmente Sempre usei muito Jump cut Inclusive Em entrevista Eu prefiro E hoje em dia As pessoas estão usando mais É não usar Três câmeras Duas câmeras Eu sempre falo Eu uso uma câmera só Eu geralmente Só edito com uma câmera Aí depois Se o diretor Pede Eu fico mudando de câmera Mas eu sou contra Esse negócio Ficar mudando de câmera Acho feio Aí parece televisão Eu tenho uma história Muito boa também Do jump cut Eu fiz um filme Um dos meus primeiros filmes Que eu tava editando E era um filme Tipo assim Hiper difícil Porque no meio do filme O diretor saiu E quem assumiu a direção Foi o diretor de fotografia Que foi quem me trouxe Pro coisa E aí o cara Metade do filme Ele não gostava E a outra metade Ele amava Porque era quando Ele pegou a edição E aí Ele falava Cara Essa cena não vai ter jeito Aí eu ia lá Ficar o dia todo Na casa dele Montando só uma cena Ele caralho Conseguimos salvar a cena Aí o dia seguinte Ia pra outra cena E tal Aí chegou uma cena Que ele falou Pô Essa cena Acho que não é bom A gente tentar É o porquê Porque foi a primeira cena gravada Ou seja Os atores ainda não estavam lá Tipo No personagem E é um plano sequência É um plano sequência E não tá legal Nenhum take tá legal Tipo tal Aí o que era o plano sequência Tipo assim Começava com a menina Se vestindo na sala Tipo botando a bota Fechando a bota E entra o rapaz Meio que puto Porque a primeira cena Do filme Na verdade No filme Era mais da metade Porque várias coisas Não deram certo Ele tava meio que assim De saco cheio Que tava dando certo E essa amiga dele Eles começam A ter uma discussão Aí ela tenta animar ele Ele devolve Aí ela começa A ficar puta E tal Aí eles começam A discussão Tá E aí A gente ficou Sei lá Quase o dia todo Nessa cena E eu comecei a experimentar Algumas coisas Eu comecei a fazer Jump cut Tá bom Já que eu não consigo Sair dela Pra ele Pra gente ter esse diálogo Muito bom Eu vou começar a fazer Jump cut E aí teve um detalhe A mais que eu fiz Que foi Eu mostro ela se vestindo Mostro ele entrando Quando eles começam A discutir Eu comecei a retirar Todas as respostas dela Por dois motivos Porque um Que no jump cut Eu consigo fazer Uma simulação Como se ao invés De ele estarem Fazendo ping pong Tá só o cara Reclamando Tá só o cara Enchendo Enchendo a paciência dela E também me permite Só nele Só nele Volta pra ele O tempo todo É Jump cut Só nele E aí tipo Me permitiu também Voltar no material bruto E falar Quais são os takes Onde ele errou o texto Mas ele me deu Uma variação Daquelas reclamações Porque aí eu pude Retornar algumas variações Pra encher Porque E essa decisão Foi porque Tipo assim Tem um momento Que eles estão discutindo Que a menina vira o rosto Tipo Vira de costas pra ele Continua se arrumando E tem uma reação dela Que aí tipo assim Ela fica de frente Pra câmera E ele fica atrás dela falando E ela tem uma reação No olhar dela Que ela tipo assim Ela expande o olhar Tipo dá um Tipo assim Chega Aí ele vira Ela vira pra ele Bota ele no lugar dele Ele vai embora Aí eu falei Cara Essa reação No ping-pong Ela não é forte Mas se Se for essa reação No Nesse desenho De ele ficar Em cima dela Falando aí Ela Dá uma explodida Ela fala Chega Aí você ganha O significado E aí tipo assim Aí ele adorou E tal Aí eu falei Pô Conseguimos salvar a cena Insalvável e tal A gente conseguiu Fechar E aí Isso foi antes da pandemia E aí na pandemia Deu a pandemia Todo mundo em casa E tal E tem um associado Da EDT Que é o Alfredo Barros Que ele é lá do sul Que ele tinha um projeto De legendar um documentário Canadense De 2012 Que fala da história Da montagem Eu posso até passar Inclusive esse documentário Que ele é muito interessante Aí eu falei Ah eu ajudo aí A legendar esse documentário E tal E eu fui Comecei a legendar E tipo assim Comecei a aprender também Com esse documentário Esse documentário é muito bom E aí ele entra No New Wave francês Que aí ele entra Na parte do Jump Cut Que aí ele começa A falar de Godard Ele fala o que o Godard fazia Aí eu olhei Para o que o Godard fazia E eu falava Porra Eu fiz isso Naquele filme Sem saber Eu fiz Agora imagina Se eu volto no tempo E chego para o diretor E falo Não Eu vou resolver Seu problema Igual o Godard fazia A diferença de argumento Que eu ia ter Se chegasse mais tempo Antes ainda E chegasse para o Godard Se eu tivesse essa bagagem Se eu soubesse Que o Jump Cut Foi feito lá E eu falava Anda mais para trás E chegava para o Godard E ia poder cobrar Até um cachê maior Eu tive uma ideia Aí era a ideia Que o Godard fazia Porque é isso A gente acha Que a gente está reinventando E as pessoas já fizeram isso Há muito mais tempo Do que a tráctica Gente É legal descobrir Mesmo sem você Saber que É claro É bacana isso É maravilhoso Você saber tudo Estudar tudo Mas a gente Não dá Não dá Às vezes não dá Então você descobrir Isso fazendo É lindo Mas vocês sabem Que o Godard O primeiro filme dele Que é o Alcoçado O primeiro longa Tem uma Isso é uma Uma lenda Mas dizem Que ele fez o filme O filme Sei lá Tinha Duas horas e meia Aí o produtor Chegou para ele E falou assim Não Esse filme tem que ter Uma hora e meia Aí ele falou Ah é? Então beleza Aí saiu cortando o filme Ele é aleatoriamente Assim Aí ele ficou É uma lenda Claro né Mas porque o Alcoçado Para o primeiro filme É justamente isso Que o Lohan está falando É cheio desse dia Ele fica assim Tem perseguição Que o cara está E assim Vários cortes Assim E aí Como o Godard Ele faz umas maluquices Dessas As pessoas podem acreditar Que ele poderia falar É? Tem que ter um movimento Então tá bom Vou cortar Dessa maneira Mas É Enfim Eu acho que Basicamente é isso Assim Eu acho que não sei Eu queria que a Raquel Até falasse alguma coisa Sobre a parte da Da assistência Que é uma parte Muito importante Né Lohan? Da montagem Assim Porque é Assim Para mim A montagem Ela Basicamente Você tem que ter Essa criatividade toda Mas para você começar A montar Você tem que ter Um método De organização Porque se você não tiver Um controle Não que você seja Uma pessoa desorganizada Você pode Dentro do seu caos Ter uma organização Porque se você não tiver Um controle De saber Onde estão as coisas O que está Onde você precisa Você vai ficar Que nem louco Porque você vai lembrar Que existe aquela cena Mas você não sabe Onde é que está Então a organização É E o método De organização Desse material É muito importante Para a edição Muito importante Ainda mais se for um material Um longa metragem Enorme Um documentário Que tem Já peguei material De documentário Que tinha assim Eu nem lembro o total Mas assim Muito mais que 80 horas Para você ter uma noção Então assim Se você não tiver Uma organização E precisa Para cada projeto Porque também não é assim Não existe uma organização Que a gente vai ensinar Que vai servir Para todos os projetos Mas cada projeto Vai ter uma lógica O Lohan também sabe Muito bem disso Porque também trabalha Muito com fluxo De material Mas aí você tem que Discutir bem essa lógica Porque depois que você Já tiver conteúdo organizado É aquilo que eu falei Você vai estar Só podendo pensar Eu não gosto muito De diretor Porque ele está ansioso E ele começa A te exigir Uma rapidez Nesse momento Porque esse momento É justamente o momento Que você vai estar Controlando as peças Vamos dizer Você está com o quebra-cabeça Para montar o quebra-cabeça Tu já montou aqui Você tem que separar As peças mais escurinhas Assim Numa partezinha Aí vai separando Aquelas que tem As bordinhas Num canto Você vai fazendo Uma separação Para depois você começar Porque se for Um quebra-cabeça enorme Você sair montando Aleatoriamente Você não vai conseguir E a montagem É muito assim também Fala um pouquinho Raquel Da função Oi gente Eu vou dar aula De assistência Para vocês E eu vou Ensinar mais ou menos Assim como vocês Organizam o material Mas é o que o Vinícius Acabou de falar também Tudo depende do material No caso da BC Vai ser organizar Um material Para um longa Para um curso de ficção Então ele Tem Tem Assim Tem também Suas questões específicas Até por ser O O que foi filmado Por outros alunos Que também Faz parte Da proposta da BC Cada turma faz uma coisa E É meio que isso Eu vou Vou falar mais De organizar material De você Fazer aquele Aquele Pegar aquilo E Deixar de um jeito Que Facilite a vida Do editor O máximo possível Porque eu acho Que o assistente Ele vem para isso Também De facilitar a vida Da pessoa Que pegar isso E aí É meio que isso E a Raquel É ótima nisso Tanto que ela trabalha Comigo aqui Agora a gente Está trabalhando Perto da Lohan também A gente vai Fechar uma parceria Em breve Em próximos trabalhos Família ABC Mas a Tainá Também Vai Provavelmente Ela dava mais aula Mas ela vai dar Uma aula ou outra Nesse curso Então Estamos juntos Eu acho que é isso Eu torço para que Vocês façam E A minha promessa Para vocês Eu não vi Quanto tempo de curso Eu não vi Quanto tempo de curso Quanto tempo de curso Então Eu não sei Fernanda Você tem essa Informação Certinha aí É que eu não sei O número de São 12 aulas De duas horas De duas vezes Por semana Doze aulas De duas horas E é isso Espero que vocês Tenham gostado E Assim Eu acho que é isso A gente Entrando nessa Juntos Vai ser uma experiência Não é uma coisa Assim A gente vai Aprender fazendo E vai Se estimular Nesse processo Criativo Eu vou Procurar Dar exercícios Para vocês Pensarem A montagem E a gente vai Aprender fazendo Como o Lohan Aprender o lado Do Godard Sem saber Do Godard Fazendo Legal É isso Basicamente isso Legal Muito obrigada Tá Obrigado a você Eu vou Olhar direitinho Na emenda Lá Quando começa Quando termina Para ver data Se eu tiver alguma dúvida Eu posso Eu posso passar Também Não vou Ficar tímida Eu não sonho Eu vou tirar Essa dúvida Obrigada Adorei conhecer vocês Vou dar Bora olhar A data Obrigado Gente Obrigado Gabriela Obrigado 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 Lohan E Lohan Vem visitar a gente Aqui Vamos sim E vocês aqui Valeu Tchau